Bem-vindo aqui... Como é que tá? Graças a Deus, tudo certo. E aí, galera? Como é que tá? A última vez que você esteve aqui foi com o Rodox, não foi? Isso. E anteriormente com o Raimundos. Isso. E deu uma mudada muito grande na sua vida, não é? Poxa, graças a Deus, cara. Eu tenho vivido os melhores dez anos da minha vida. Dez anos? Aham. E... Poxa, quero agradecer muito o convite de poder estar aqui de novo. O teu programa é um programa que sempre que eu tive a oportunidade de estar... Eu fiz isso com muita alegria porque eu sei da tua seriedade e, meu, você faz a diferença onde você tá. Não, obrigado. Você... Bom, hoje é dia. Hoje é dia. Você hoje é um missionário. Isso. Explica, dentro do conceito que você acredita, o que é ser um missionário. Cara, eu sou um missionário cristão, assim, eu acho que a maneira mais prática de explicar isso é... Existem vários ofícios dentro do Corpo de Cristo, existem pastores e eu sou alguém que prega fora da igreja. Eu viajo, faço, participo de evangelismos, não só em eventos, mas... Semana passada eu tava numa instituição sócio-educativa lá em Porto Alegre, tipo uma FEBEM. E a gente procura fazer esse trabalho, né? Levar a palavra de Deus exatamente, principalmente, é onde é mais necessário isso aí. Continua com o rock. Claro, né? Não tem jeito. Eu acho que a gente tem que usar tudo pra... Pra aquilo que a gente acredita. E eu creio que o rock é uma ferramenta maravilhosa de levar uma ideia. O rock fez isso por tanto tempo. E eu... Poxa, se eu tenho uma arma dessa nas mãos, eu vou levar ela pra levar aquilo que eu acredito. E, principalmente, aquilo que surtiu efeito na minha vida. Eu não tô levando uma coisa pras pessoas que eu não experimentei. Assim, me fez muito bem e eu espero que faça bem pra outros também. Agora, o que mudou foram as letras, né? Mudou a minha vida inteira, né? As letras, elas são só uma consequência de uma vida inteira mudada. Eu acho que com música você expressa quem você é. Eu nunca acreditei em gente que faz um tipo pra alcançar determinado público. Eu acredito em gente que canta o que vive. Eu fazia isso na época que eu tava no Raimundos e eu faço isso hoje. Quer dizer, inexiste a possibilidade de uma... Pelo menos um show do Raimundos original, cantando, por exemplo, Mulher de Fases, essa coisa. Não tem mais, né? Não, comigo não. A galera vai ter que ver o vídeo ativo. Não tem problema também? Cara, eu não faço mais por uma medida minha. Eu não creio que isso daqui manda ninguém pro inferno, não. Mas, é... Pelo contrário. Eu acho que pra mim chega. Dói demais. Eu às vezes explico por que você parou. Eu falo dói demais. A minha esposa fala, meu, você é todo rabiscado. Você fala que dói demais. Realmente dói demais. Não tenho mais paciência pra sofrer, não. Chega de sofrer. Fizou uma pergunta pro rapaz da tatuagem. O rapaz da tatuagem? Tá vendo que ia largar uma banda de... Rodolfo. Rodolfo. Você sofre muito preconceito quando você vai levar a palavra de Deus por ter tatuagem, essas coisas, ou não? Cara, eu preciso entender que Jesus quando lidou sobre a Terra, o que ele mais combateu foi a religiosidade. E toda vez que eu vou pregar aí, eu tenho tatuagem, as pessoas veem isso. Bom, aquele cara que tem tatuagem, eu vi a vida inteira, que ele não podia ser nada da vida por causa de uma tatuagem, ele fala, cara, se esse cara tá pregando, eu também posso pregar. E eu acho que não é a nossa aparência que conta, é o nosso dia a dia, o que a gente crê no nosso coração, são os frutos da nossa vida, da nossa fé. E eu acho que isso fala mais do que a aparência. Agora, Rodolfo. Quando você... Contrariamente. Não falando de quem acredita no que você prega, mas quem gostava de você no Raimundos, as pessoas não falam, pô, volta, cara, o que você tá fazendo? Onde você põe sua cabeça? Volta pro rock and roll? Volta pras drogas, eu já ouvi isso. Tem um site, volta pras drogas. Tipo, tem uma dessa também. A galera pega pesado, né? É, mas não, né? Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. É, não tem com a outra. Eu vejo isso como um carinho de quem gostava do meu trabalho na época do Raimundos, respeito o gosto de cada um. Mas eu também, a gente tem que saber até onde vai a pressão que você sofre por causa do teu trabalho. O meu trabalho não pode dominar sobre mim, eu que vou dominar sobre ele. E se eu entendi, cara, que os frutos que estavam vindo da minha vida não seria algo pelo qual eu gostaria de ser lembrado, eu tomei uma atitude de começar tudo do zero e, meu, aprender tudo de novo. E respeito o gosto de cada um, eu acho que, assim, muitas pessoas vão nas ministrações e nos shows que a gente faz também, que a gente continua quebrando tudo, né? E as pessoas vão lá e eu fico feliz delas poderem estar lá simplesmente pra poder ouvir uma nova, sei lá, o outro lado da moeda, né? Eu acho que é interessante você pensar, eu, quando eu tô ministrando, eu não tô obrigando ninguém a crer no que eu creio. Eu tô dando a oportunidade das pessoas pensarem diferente e se se abrirem, de repente, experimentar algo que, na minha opinião, foi a melhor coisa que eu já experimentei. Vamos lá, mais perguntas, por favor? Bom, primeiro eu queria falar que o Raimundos fez parte da minha adolescência toda, eu vi, até hoje, tem no carro lá o CD do Raimundos, na hora da estrada, sozinho, é o que eu ouço. E eles estão de novo na estrada. Eu queria perguntar se você tem acompanhado esse ressurgimento do Raimundos e se você tem contato com o Caniço e com o Digão, que são da primeira formação. Eu sei que você tinha uma relação mais com o Caniço de amizade, como isso continua? Cara, tem bastante tempo que eu não tenho tempo com eles, assim, meu. Eu amo aqueles caras, eu passei muito tempo da minha vida do lado deles e não é porque eu saí da banda que eu vou deixar de ter respeito pelas pessoas e desejar o melhor pra elas. Mas eu creio que cada um seguiu o seu caminho. A última vez que eu estive com eles foi em 2007, se eu não me engano, foi... Meu pai tinha falecido e eles foram lá prestar um apoio pra família, falei com o Fred pelo telefone também. Eu tô sabendo que eles estão de volta, tô lançando um DVD. E, cara, eu quero que esses caras sejam felizes, meu. Assim, eu segui o meu caminho, eles seguiram o deles e eu acho que existe paz nisso daí. Valeu. Pro Rodolfo. Gostaria de saber como foi o momento da conversão dele, se ele tava meio doidão no momento, alguém foi lá e falou alguma coisa pra ele. Queria saber como foi. Cara, eu tava muito louco na hora, como é que você sabe, meu? Foi o momento que eu não escolhi, assim, eu costumo viajar e contar essa história em muitos lugares onde eu vou, porque eu creio que a melhor forma de você falar de Deus pra alguém é através da sua vida, né? O que ele fez em você e se isso continua gerando frutos. Mas foi através de um grupo de oração, que foi na minha casa. A minha esposa, a gente morava junto na época e os dois éramos muito drogados e a gente tava vivendo um estilo de vida totalmente destrutivo. e, cara, ela acordou primeiro, falou, eu preciso de Deus, eu não consigo sair dessa situação, eu preciso de Deus. E ela começou a buscar e encontrou de uma irmã, passou o telefone pra outra e começaram a orar por ela. E esse grupo foi fazer uma oração na minha casa. E eu falei, ok, um dia só, né? Porque eu falei, não aguento crente, cara, eu não quero isso pra perto de mim. E ela falou, não, é uma campanha, são sete de segunda-feira. Eu falei, agora ferrou, sete de segunda-feira, o que eu vou fazer com esse povo? Eu fugi das três primeiras. E aí eu era muito macueiro, então eu esqueci que elas iam. E aí eu fiquei, eu não tive pra onde correr, mas assim, cara, Deus é real, uma coisa que eu posso falar pra vocês, Ele é real, cara. E o que Ele começou a fazer na minha vida a partir daquele dia, não parou de fazer até hoje e tem me feito muito bem. E foi um tempo assim que eu falei, cara, eu cresci a vida inteira pensando com aquela frase religiosa, menino não faz isso que Deus castiga. Olha, Deus castiga. Então você cria a imagem de que Deus é ruim, de que Ele te odeia. E quando eu experimentei o amor de Deus, mesmo eu sendo um cara que fazia tudo errado, eu fiquei completamente apaixonado. Eu creio que assim, um relacionamento de amor, ele pra ser fera mesmo, tem que ser recíproco. E se Ele me amou, o jeito dEle me amar foi dando a vida dEle por mim, eu dei a minha pra Ele. E hoje eu sirvo pra servir a Ele. Agora, você era um usuário ou você chegou a ser viciado? Cara, eu creio que são poucos os usuários que dizem que não são viciados, mas na maioria todos são. Assim, a minha droga, digamos, que eu mais gostava era a maconha. E todo mundo fala, não, maconha não vicia, maconha é a droga da paz. Tá, tira a maconha do cara pra você ver a paz que ele fica. O cara fica estressadinho. E a partir daí eu comecei a usar mais um monte de coisa, né? E você perde o não. Eu creio que assim, você perde o não e fica com aquele negócio de que, meu, isso daqui não vai me matar até o dia que mata. Eu acho que assim, as pessoas podem me passar, pô, não é meio careta você falar desse negócio de drogas? O que seria do carnaval? O que seria de rave sem elas? Eu creio que a coisa mais triste que tem, cara, é o velório de um cara de 19 anos que morreu por causa de crack ou de alguma coisa assim. Então, eu nunca aproveitei tanto a minha vida como nesses últimos 10 anos que eu tô limpo. Isso eu posso dizer com certeza. Aplausos. 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 Aplausos.